A importância de Maria na minha vida é estar sempre com a presença materna. Ela que é uma providência constante na minha vida, sempre cuidando, sempre zelando de mim e de tudo que eu preciso. Uma graça bem atual foi até a construção de uma casa, que ano passado eu desafiei essa senhora, falando até mesmo a ela que se em um ano eu construísse essa casa, eu até pagaria uma promessa. E realmente ela não só cumpriu, como agora abençoou, indo além do que eu tinha esperado, imaginava. E agora falta pagar a promessa durante o Sírio de Nazareno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL